Oi, gente! Tô fazendo esse vídeo, uma transmissão ao vivo, porque como... Depois eu vou fazer no YouTube. Dessa comprinha nossa no Mercado Livre, veio super certinho, rapidinho. Comprei ontem à noite e já chegou hoje, ó! E esse aqui é bom, porque ele não é... Tira a mãozinha um pouquinho, Flávia. Ele não é a pilha. Tem uns lá também, a pilha, que são bem baratinhos, bem em conta, sabe? Esse daqui, ele não é a pilha, ele é aqui, ó. Ele tem a... Vem a tomadinha, o cabinho, né? É um carregador. Isso, um carregador. Na verdade, ele liga mesmo, não é carregador. Ele não é carregável. Ele é... Você liga ele, aí ele já funciona. É ótimo. Fiz o teste. Muito bom, vale a pena. Mas eu não sei o que isso serve. Aham. A gente tá fazendo comercial porque a gente gosta, né, Flávia? A gente gosta muito. Amei, muito bom. O que que é isso, mãe? O quê? Só um minutinho. Não é só esse. Então, o vídeo é esse. É sobre esse. Essa listinha de cuidados com os pés. É muito bom, ó. Por quê? Porque eu tô aqui. É fácil, ó. Aham. É pra... Depois eu vou colocar um videozinho dele funcionando. Porque ele é ótimo. É um cachorro quente. Deixa eu arrumar aqui o vídeo. O que que é isso, mãe? Fala logo. Você ganha com a minha bolsa? Não. Isso aqui é um... Isso aqui, ó. Isso aqui é uma... Uma outra... Lixinha, ó. É uma outra lixa. Pra você colocar. Vem uma outra lixa, ó. Tá vendo? Pra você pôr no aparelhinho. E ele funciona muito bem. Ele é ótimo. Veio super rápido. Eu vou pegar e vou colocar aqui o link depois. É porque é tipo assim, ó. Se esse daqui... Vou colocar o link do... Se... Pera aí um minuto. É que a câmera tá aqui, ó. Não tá na minha cara. Isso tá tirando. Pessoal. Então, tipo... Ele é muito bom. Tipo, se quebrar essa parte aqui e ele não tiver ainda essa parte aqui, a gente tem como você colocar aqui. Ah, é verdade. É tipo, se esse daqui... Quebrar. É, acabar a bichinha, você já tem uma aqui, ó. E também tem lá a opção de você comprar ela solta, sem o aparelhinho. Mas eu não sei o que é esse motorzinho. É ótimo. Esse não é a pilha, então eu não indico comprar a pilha. Até porque a pilha é mais fraco. E também... Às vezes é prova, então eu acho que não tem dinheiro. Também tem sim. Esse aqui é mais carinho. Ele é um pouco mais caro, mas porque ele já vem o... Ele é com... É a tomada. Ele é a energia, sabe? Ele é tudo. É isso. E ele é... Vem, ó. Vem, ó. Eu vou tentar salvar o vídeo. Vamos tentar. E ele é bem leve. Eu não sei o que esse botão faz. Pronto. Encerrar o vídeo. Vou montar. Agora é ele. Para de falar. Quem tá falando que a gente é...